No vídeo de hoje eu vou estar testando uma addon incrível de Dragon Ball Super Hero que é 100% focado em PVP Então assiste o vídeo até o final e veja qual é o modo mais poderoso Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização de uma addon muito incrível de Dragon Ball Essa addon aqui é a addon Dragon Ball Super Hero, uma addon do Yu-Gi-Loo E o que eu gosto das addons do Yu-Gi-Loo é que as addons é full PVP Sim, é muito boa a addon pra quem gosta de PVP Então eu já resolvi chamar alguns amigos meus que no caso é o Rhinos E aí Rhinos Opa, e aí? Tudo bom? Tudo, e tá faltando o Golden mano, cadê o Golden? Invisível, tô invisível Mano mentira que você... Ah, ali ele é ali em cima Nossa, eu demorei pra te achar, eu juro, eu juro, eu juro Segue, hein, cê tá doido Não, foi mal Então, tropa, eu chamei vocês aqui hoje porque, tipo, essa addon é full PVP E chegou muitos, tipo, muitos modos novos, tá ligado? E eu quero estar testando isso com vocês, mano, o que vocês acham? Ah, então eu vou ser o primeiro, como é que ele pega o trinque, ó Ah, cê quer ser o primeiro? Pode ir, então Ah, eu vou ser o segundo, né? Ó, lembrando, tem nove portas, ou seja, nove modos, três rodadas Quem fazer mais pontos nas três rodadas é o vencedor, galera Peraí, o Golden pegou o amarelo? Pegou o amarelo É minha cor, né? Você tem cabelo laranja É verdade, hein, Golden? Mas é não escura a porta... Não tem essa, não, peguei verde aqui Uh, uh, dependendo do que vocês pegam Nossa, Golden, ainda bem que eu não troquei com você, cara Ainda bem, sabe? Ainda bem que eu não troquei com você Mano, o que vocês pegaram? Ô, esse daqui é o Gohan? É, o Gohan É mesmo? Preto Poxa, você é o Goku Instinto? É, eu sou o Goku Instinto, eu sou o mais forte de pele Mano, eu sou o Broly Lendário Super Saiyajin, cara Ah, vai ser uma luta boa, né? Ô, os modos estão bem bonitos Quanto a gente tem de força? Só pra eu ter uma base É só apertar T, Golden Não é T, não, cara É sim, aperta T que no chat mostra a sua força Velocidade, ataque, vida, pulo, defesa É um ataque Ah, é um ataque? Aham, o ataque é força Troca aí, mano, só tenho nove de ataque Já era Bom, galera, PVP tá valendo Eu já tava... Por que tá vindo... É, peraí É, tá vindo... Quem tá vindo aqui pra minha frente? Conti Ai Boa, Rinas Bom, Rinas Então acho que eu vou ter que tentar te levar no combo, mano Pô, como que eu não sei a minha vida aqui? Então Então não deixa É mesmo, tem esse problema Eu não tô conseguindo ver minha vida também Nossa, galera Então, né? A gente não sabe se a gente tá morrendo ou não O PVP, então, vai ser full aleatório Super Saiyajin God e Super Saiyajin 1, hein? Contra o Broly Vamos, vamos Nossa Bora, bora, bora Super Saiyajin God Você é burro, é? O Rinas é o mais forte Olha aí Bando Então bora juntar nele, pô Você tentou juntar contra eu? Pô, agora você quer jantar pra tu rindo? Vem pro clube da luta Mano, será que a gente se derrota? Será que é bom a gente pegar uma espada? Não sei, né? Ah, cara Acho que melhor a gente pegar, sei lá, uma espada de diamante aí, né? Mano, se vocês vão perder vida e a culpa não vai ser minha Do Rinas aqui, a que tá se levantando Tá aí, ó A culpa não vai ser minha se vocês perderem vida Aí, ó Pronto Chama 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 Eita, como eu drivo Agora eu tô com medo, porque eu não consigo saber minha vida, cara Pô, mas como eu falei, essa adoei foi PVP, mano PVP é zica Então deve ter muita vida, então Nossa, calma Não, deve ter Deve ter uns 700 de vida Ai Nossa, calma aí Meu Deus Ai Boa Um foi, um foi Vai, vou tentar levar o outro Ai Ah O Golden venceu com o modo mais fraco Boa Qual o sentido da vida? Aí, Golden Tá uma zero pra você, meu mano Aí, ó Nice Ganhei, filho Boa, agora pode vir aqui, ó Você é o primeiro Ó, eu já vou pegar outra espada pra nós, tá bom? Uh, roxo Rosa É rosa? Ah, sei lá Pra mim é roxo Eu peguei azul Oh, Rinos Oh, Rinos Ah, é Não escolho a porta errada Eu não vou trocar de cor Como é? Não escolho a porta errada, né? Tá errado Ficar trocando de cor, galera Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O que você pegou? O que você pegou? Eita, não aparece Como assim não aparece? Ué Equipa, equipa Ah, eu tô equipa Dropa ele aí, dropa ele aí Mano, é o Vegeta ego, mano Olha aqui, ó Pega Deixa eu ver Será que ele tá com a textura bugada? Ah, ele equipa Só tá com a textura bugada, tô Boa que eu já descobri sua força Nossa, eu sou o mais fraco Eu sou o mais fraco E você, Rinos? O que é isso? Godita, instinto Nossa, eu sou o Godita lendário Quanto de força você tem? Nove Eu tenho oito E o Godin tem sete Eu tenho nove Você tem nove Eu sou o mais fraco Vai, galera Então, né, Godin? Tá valendo o PVP Aí Olha, ele focou em mim, mano Que roubo é esse? Tá certo Eu vou vir pro clube da luta Eu sou o mais fraco Mas eu vou vir pro clube da luta Nossa Eu levei um covo, socorro Ui, boa Ai, mano Eu vou ser o primeiro a perder Sai, Godin E aí, Rinos? Você tá parado? Vem pro clube da luta, tio Eu sou tipo o Takemichi, cara Ui, já foi? Ah, não Já que você é o Takemichi Você vai ter que apanhar, então Ai, mas você é mais forte que eu, Rinos Eu tô com medo E fora que eu apanhei bem mais que você É, eu acho que eu não apanhei bem mais que você, não, Rinos Ui? Mas você é mais forte Nossa, Rinos Se eu perder essa, eu vou ficar muito triste Se eu perder essa, eu vou ficar muito triste Ai Eu sou cego Nossa, mas calma Que isso, Rinos? Que isso, Rinos? Eu tô quebrando meu bolso, cara Como é que eu sou? Que isso? Mano, Rinos Se eu perder, eu vou ficar muito magoado E eu comei Finalmente como? Opa Caraca, o Rinos é invencível Galera, o Rinos é invencível Olha isso Não, literalmente esse cara é invencível Nossa, quebrou minhas duas espadas Esse cara não foi de ralo Quebrou minhas duas espadas Valeu Nossa, e eu tô culpando muito esse cara Que isso? Rinos, se fosse o Gradienter Você estaria, mano No papo Eu já teria te trapado, né? Ai, não é isso aqui Fala, por favor Você tá com resistência 5, né? Eu tô com resistência 5, né? Por que você não avisa, mano? Deixa eu arrumar aqui a resistência Ô, meu, que isso? Ô, meu parceiro Yuguilu 10 anos de curso E você coloca a resistência 5, mano? Yuguilu fez cenar E até hoje não aprendeu Não, é brincadeirinho, Yuguilu É brincadeira, mano Bom, Rinos Arrumei aqui os modos, vamos? Mano, se eu perder agora, velho Eu te convém muito Que isso, que isso, Rinos Nossa, que isso, cara Você... Que isso, meu parceiro Rinos Nossa, meu PVP tá muito apurado, né, mano? Para de assoviar Já te falei isso Calma, calma Nossa, mano Não, não, não Não, se eu perder pro Rinos, cara Eu fico muito magoado, velho Porque a minha espada Boa, nossa senhora Boa Um ponto pro Crazy, cara Eu mereci a vitória Eu comei mais Cê é louco E uma pergunta Antes de ir pra rodada final Qual nota vocês dão pra essa arma aqui? Golden e Rinos? Minus 8 Ah, que isso Aqui, 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 querido Os caras não andam Os caras ficam parados Que isso, cara Que isso E você, Rinos? Mano, eu dou assim Aí o Guilu não leva pro coração assim Mas De 10 10 de 100 assim, tá? Nossa, vocês estão zoando, galera Essa arma tá mó bonita Pô, o Guilu, eles estão zoando Eu achei essa arma muito bonita Eu dou nota 7 Eu só não dou nota 10 Porque ainda tem uns bugs Mas calma aí Galera, vocês que estão assistindo esse vídeo aí Qual nota vocês iriam pra essa arma? Eu tô dando nota 7, mano Pode for De aparência, eu dou 7 também Não, de apar... Não, se for... É, tá bonito, tá bonito Tá bonitinha, pô Não, se for de aparência, eu dou nota 10 Eu acho que essa daqui é a arma mais bonita de Dragon Ball, mano Que isso, cara Que isso, cara Sem farpas e bom Peguei aqui minha última cor, vai Cara, aqui tá um absurdo Marrom Que isso Por que você tá rindo, Golden? Eu porque eu não voltei no botão Eu peguei dentro do droga Eu peguei Super Saiyajin Blue com Kaiokei Golden, Golden, Golden Ah, mano Peguei Vedito Ego de novo Vem aqui, Golden Vem aqui, Golden Nossa, não droga pra mim, Guilu Ô, Golden roubou o seu modo Você pegou a fusão do instinto com o Hakai, mano Ali, ó, tá aqui, ó Não, se ele não roubou, eu roubei Vamos pro BBP aí, galera Ô, mas eu sou um Super Saiyajin 1, 2, 3, valendo Eu sou Super Saiyajin 2 Não O Rhinos já não vai vencer E aí, Golden? Tá entrei eu e você Nossa Ô, calma aí, velho Ai, Pixel não, velho Calma aí Eu tô no... Minha espada quebrou Eu tô no modo competitivo, mano Eu quero ganhar, velho Ô Não deu nem cheiro Ah, mano Ô, esse modo é mó bonito Ainda não tinha visto, cara Pô, gostei Sabe o modo aqui que a gente pode tá fazendo uma luta, cara? Que eu acho que vai ser divertido Ó, vou entrar aqui no GM Mas todo... Ô, todo mundo entra no Kreative Cada um pega uma roupinha Vamos ver as roupas Nossa, eu acho que a roupa do Goku deve tá muito... Nossa Peguei uma aqui que eu acho da hora, tá? Deixa eu ver Nossa, pega É muito bonito até agora Nossa, eu gostei Eu gostei Deixa eu ver aqui a do Vegito Eu achei... Nossa, o traje de Sayajin, moleque Olha o traje de Sayajin Mudo minha nota do Yu-Gi-Lu, tá? Qual nota você dá agora? Menos 7,9 Que isso Ó, agora nós vamos fazer a batalha usando trajes de heróis, galera Pronto Não, eu vou ser do mal Isso é do mal Por que ser do mal? Gama 2? Aham Eu sou do mal Que isso? Vamos lutar usando os gama Vai ser da hora Heróis É, aí teve um vídeo seu aí passado, cara Nossa Acho que era você e um cara aí Mano, eu sou o gama 1 e eu sou o gama 2 Galera, esquece isso, mano Porque o meu passado me condena Meu passado me condena Tá valendo o PVP Vamos ver aqui quem ganha dos gama O que é esse gama que tá vindo pra cima de mim? Eu tô no gratinho Ah, é isso? Que audacioso Nossa, já tô tomando mesmo Cadê o Rinos? Bora até do Rinos, o Rinos sumiu É verdade, né? A gente não pode deixar o Rinos ficar com muita... Olha que pilantria mandaque Lógico que eu vi Tinha um monte de bloco ali Como eu não ia ver? Beleza Eu também não sei quem é o Rinos, não Mas eu tô batendo em todo mundo O modo do gama é muito lindo Eu acho que é o modo mais bonito do Adam Beleza Ai Quem foi? Foi o Rinos? O Rinos? Boa, Golden O Golden provou que é o melhor, mano Ah, mano Ah, eu gostei Gostei dessa Adam, mano Bom Aí, galera Essa daqui é a nova Adam de Dragon Ball Super Hero Não tem muita coisa assim que eu tô mostrando Porque eu acho que é uma Adam que ainda não tá finalizada Tanto que tem algumas texturas que não estão prontas e etc Mas eu gostei de gravar Porque é uma Adam full PVP É uma Adam bonita E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam Bom, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.